Chesterzinho, que surpresa agradável Pena que eu não possa dizer o mesmo Você apareceu em boa hora Chesterzinho Eu estava mesmo te procurando para você carregar as minhas compras do shopping É, está bem Marlene, quantas compras você fez hein? Só umas pouquinhas Chesterzinho, veja só Você está de brincadeira comigo não é mesmo Marlene? Brincadeira porque Chesterzinho Eu tenho que estar bem bonita para o meu namorado não é mesmo? Ou sim claro Marlene E eu sei muito bem que isso não é nada que o meu forte e robusto namorado não possa carregar com facilidade Bom, talvez você tenha razão Marlene É sério Chesterzinho Claro que sim Marlene Então pede para o seu namorado forte e robusto para fazer isso Eu tenho coisa melhor para fazer Ué, aonde você vai meu amor? E as minhas compras? Acho que o meu Chesterzinho ficou magoado porque eu não comprei nada para ele Coitadinho itó aonde você vai meu amor